Oi, Mores, faz Deus? Tudo bem? As irmãs têm vontade de estudar música, né? Têm desejo de começar a aprender e pronto que eu começo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é adquirir esse método aqui, ó. Tá? Ó, estudo para órgão eletrônico. Geralmente, no fundo das igrejas você encontra. Se você não encontrar, você pode conversar com um encarregado ou alguma examinadora, alguma instrutora, ou ir lá no fundo bíblico perguntar se tem. Se não tiver, pede para os irmãos providenciar. Não há necessidade de comprar os quatro volumes de uma vez. Compra um, compra outro, compra outro. Segunda coisa que você precisa, o MTS, né? O MTS tem teoria, é gostosinho. Então, precisa dele também, compra no fundo bíblico, tá? Tem o caderno de exercício do MTS que você pode baixar na internet aí à vontade. É bom também, porque ele ajuda bastante na hora de fazer os exercícios direitinho. Então, pegou essas três coisas, já pode dar início aos estudos, tá? E aí você alterna, estuda um pouquinho de MTS, um pouquinho desse método aqui, tá? E vou contar um segredinho para vocês. Lá no final desse método aqui, tem um hino lá. Então, se você tiver um órgão, ah, não tenho órgão, quero ter um teclado. Teclado, na minha opinião, teclado é muito bom para a gente aprender a música, tá? Então, não é desculpa, ah, eu não tenho órgão para mim estudar, então não vou estudar a música. Compre um teclado. Teclado a gente aprende mais rápido, tá? Quem está estudando aí há muito tempo, está se matando aí para pegar, pega um teclado que vocês vão ver que rapidinho vocês vão aprender. Então, lá no finalzinho, ó, lá na página 86, tem o hino, ó. Tem o 158, que para quem está no início não é muito indicado, mas tem o 131. Ó lá. Marca o nome da nota ou pede alguém para marcar? Não tem problema não, marca de lápis, porque daqui uns tempos você vai aprender, não vai precisar mais aí, você apaga. Marca de lápis e já vai tocando, já vai descobrindo onde está as notinhas. Esse volume 1, ele veio bem completinho, para quem está no início, tá? Dá uma olhada na apresentação aqui do órgão. Tem vários vídeos também, tá bom? Se você quiser, você pode entrar aqui, ó. Quer ver? Cadê, Jesus? QR Code desse negócio? Tem um canal no YouTube que foi feito para esses métodos da CCB. Agora, eu não sei se no link no portal da CCB, né, que é a Congregação Cristão no Brasil.com.br, eu não sei se tem, já tem isso aqui. Se tiver, vocês me avisam, então. Comprou isso daqui? Vai lendo, vai olhando. Se você apontar o seu celular para isso aqui, ó, que é o QR Code, ele vai te jogar para um vídeo, tá? E lá no vídeo também vai estar explicando essas coisinhas aqui, que é muito importante a gente aprender, tá bom? Tudo que tem aqui no método tem vídeos ensinando tudo. É só apontar o celular aqui, ó. Viu o QR Code aqui, ó? Aponta o celular, ele vai ler e vai enviar para lá. Então, é muito bom isso aqui. Ah, eu preciso de uma instrutora? Precisa. Mas se você não tem, ou não tem condição de pagar, ou não tem, é muito longe. Gente, a internet tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para estudar. Tem irmãs, alunas minhas, que aprenderam praticamente 80% pela internet. Tá? Então, ah, eu não consigo aprender porque não tem quem me ensina. Vai forçar na internet, vocês aprendem. E quando eu comecei a estudar o MTS, quase ninguém ensinava. E eu, louvado seja Deus, né? Aprendi tudo pela internet, tá bom? Só abriu minha mente e eu consegui aprender. Então, tem desculpa? Não. Tá? É só você digitar aqui, ó. Estudo 1, volume 1. Vai aparecer na internet as irmãs ensinando. Tem no meu canal? Tem. Tem em outros canais? Tem. Tem uma irmã que é muito boa para aprender quem está no início. É Lady Nilza. Digita aí, Lady Nilza. Que ela é top, tá? Para ensinar, assim, quem está no início e quem está mais avançado também. Então, tem tudo aí. Só precisa dar o primeiro passo, no caso. Dá a primeira mãozada. Dá a primeira mãozada lá. Vai lá, compra o método e senta e vai estudar que vai aprendendo. MTS também. Tem um monte de coisa do MTS, desde o 1 até o final. Então, não tem desculpa. Vai estudar. Vai aprendendo uns pouquinho. O tempo certo é preparar uma instrutora. Preparar alguém para ensinar. Quando você pegar uma instrutora, você já vai estar adiantado 2 anos, 3 anos. Quanto tempo eu estudo? O máximo que você puder. Pode estudar uma hora? Pode. Pode estudar duas? Pode. Pode estudar três? Pode. Só não pode estudar três horas seguidas, né? Principalmente em órgão. Tá? Estuda meia hora, para, descansa. Estuda mais meia, para, descansa. Estuda mais meia, para, descansa. E assim vai indo. Tá bom? Quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Mais rápido você vai aprender e melhor você vai tocar. Tem isso também. Ah, mas eu estou tocando muito ruim. Ah, mas não estou conseguindo. Vai estudar que melhora. Né? Vai estudar. Marca aí no, 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 no lembretezinho no celular. Hora de estudar. A Cássia que mandou. E vocês não vão esquecer. Então, fica a minha dica aqui para quem está começando. Tem uns vídeos no meu canal aí que eu vou tirar, que é para iniciante, organista iniciante. Mas aquele lá era antigamente, quando não tinha esses métodos aqui. Esses aqui, melhor pegar eles, que eles estão mais completinhos. Tá bom? Não tem órgão, não tem teclado. Faz um tecladinho de papel aí, papelão. Vocês vão ver se vocês não conseguem. Tá? Aí no tempo certo, Deus abre as portas e prepara todas as coisas, né? E pesquisa também, vai atrás e pergunta. Quem tem um teclado aí para me vender aí? Pronto. Vocês vão achar uns tecladinhos bons, baratos. Se estiver funcionando, qualquer teclado está bom. Tá? Está funcionando? Pega. Tá bom? Não precisa ser caro se quiser, é bom. Mas se não puder também, pode ser um baratinho. Acabou. Vai embora. Dá a primeira mãozada. Que aprende. Tá bom? Pode ser qualquer idade. Pode ser irmã, pode ser irmão. Tem irmãos que toca muito bem em hinos. Não toca na igreja, mas toca em casa. Então, dá a primeira mãozada aí. Deus abençoa. Até o próximo vídeo. Tchau.